Oi, pessoal! Vim aqui postar, então, uma atualização referente à vacinação contra o coronavírus e as tentativas para a gravidez e a própria gravidez em si, né? A gente teve uma atualização muito importante, né, e que contribuiu muito para a nossa prática, que veio da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, a SBRH, e ela foi publicada ontem, no dia 9 de março. Foi uma nota muito completa e que apresentou vários pontos, né, inclusive a nota discutiu pontos positivos, pontos negativos, quais seriam as ressalvas de discutir a realização da vacinação, em quais grupos de pacientes, e isso traz mais embasamento, né, para nós nas nossas condutas e na nossa discussão ali, conversa com o casal, principalmente por vir também de uma sociedade de renome, de confiança, né, como a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, que conta com grandes especialistas aí também. E o que essa nota traz para nós? Alguns dos princípios principais, a gente sabe, né, que se mantém, que é sempre a gente discutir com cada paciente, as suas particularidades, as suas individualidades, o risco-benefício, os critérios de elegibilidade para vacinar ou não, respeitar a autonomia do paciente no sentido da decisão de vacinar ou não. Então, esses pontos, eles se mantêm, que já vinham de uma tendência das notas anteriores, né. Mas, essa nota, ela detalha um pouquinho mais essa definição de utilizar para pacientes que estão planejando engravidar, gestantes e até mesmo lactantes em algumas situações. Então, por exemplo, eles colocaram a classificação da vacina. Quando a gente vai usar uma medicação, né, fazer algum tratamento, existem classificações, são categorias, existem categorias A, B, C, D, e isso norteia nós, profissionais da saúde, na decisão do grau de risco, né, que a gente teria se a gente estiver optando por aquele tratamento, por aquela medicação. E aí, a gente vai sendo do mais seguro para o A até o menos seguro lá na categoria D, e existem outras particularidades também de classificações. E eles colocaram essa classificação como categoria B, que é naquele cenário que significa que a gente precisa, sim, pesar risco-benefício, que até então os estudos não mostraram, né, associações adversas, malformações ou algum grau de toxicidade, mas que ainda são necessários mais estudos para uma segurança maior. Mas só o fato da gente ter essa categoria B, a gente já fica mais seguro para embasar essa discussão também com as pacientes, né. E no final da nota, eles colocaram alguns resumos, né, algumas conclusões principais, e eu vou deixar aqui para vocês algumas mensagens principais dessa conclusão. Uma das mais importantes foi no que diz respeito a receber a vacina e adiar ou não as tentativas de gravidez, né, ou até mesmo o tratamento para engravidar. Vou colocar aqui a frase que a nota elaborou para eu poder entrar nesse detalhe com vocês. Então, ele cita, né, nessa parte justamente de que as vacinas disponíveis não são com vírus vivo, então isso já permite que a gente tenha uma tranquilidade maior de considerar a administração nessa população e de que por conta disso não seria necessário a gente adiar o tratamento. Já se discutiu o adiamento, né, por algum período, já se falou em um mês, dois meses, a nota cita também que se quiser ser mais conservador tem esse período de um mês, mas que teoricamente não teria obrigatoriedade pelo mecanismo da vacina. E também fica muito claro na nota e também nessa conclusão a respeito dos riscos que a gente precisa medir. Então, o risco de dano pela infecção grave do coronavírus supera muito os possíveis riscos ali inerentes à vacinação, principalmente para aqueles grupos selecionados de pessoas que estariam mais expostas, né, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades. Então, também seriam fatores para a gente levar em consideração que também foram pontuados na nota, né. Mesmo que a gente tenha limitações ali de efeitos adversos da vacinação, de que esses efeitos adversos ainda têm um grau de impacto, na maioria das vezes, menor do que a manifestação por formas graves do coronavírus. Então, essa nota, ela traz para a gente um encorajamento maior, né, um estímulo maior à vacinação, para que juntos a gente possa dar um passo importante ali no caminho ao enfrentamento da pandemia pelo coronavírus. Espero poder ter ajudado, acalmado um pouquinho mais, deixei um pouquinho mais de comentário também nos stories e todas as atualizações, conforme forem saindo, a gente vai passando por aqui também. Um abraço!